E nesse momento a região sul do Brasil está diante de instabilidade. Uma área de baixa pressão dará origem a um ciclone em alto mar já nas próximas horas. E durante o processo de formação desse ciclone, essa área de baixa pressão vai propiciar chuvarada. Já podemos observar aqui no litoral do estado de Santa Catarina que essa chuva começa a aumentar. Alguns temporais já são avistados através do radar. Passou agora há pouco, ali próximo a Blumenau, uma célula convectiva provavelmente levando até o granizo. Agora ela está indo embora sentido o mar. Células como essa podem surgir a qualquer instante entre Santa Catarina, o estado de São Paulo, e o estado aqui do Rio Grande do Sul, devido a essa instabilidade. No geral, o que vamos ter é principalmente o evento associado à pancada de chuva isolada. Na maioria, tranquilo, a maioria não causa transtorno. O Rio Grande do Sul, ele está no meio de uma instabilidade maior. Entre árvore só e pelotas, pode haver chuva forte nas próximas horas. E até algum alagamento pode ser que surja. Isso vai depender do andamento dessa área de baixa pressão. Os modelos de previsão do tempo destacam instabilidades próximas à árvore sol, próximas à capilha, e também destacam um favorecimento para que a chuva mais severa venha a ocorrer no mar, não afetando o Rio Grande do Sul com tempestades monstruosas. Então, teremos a maior instabilidade ocorrendo no mar. É uma notícia boa, mas o Rio Grande do Sul está realmente necessitando de trégua urgente na chuva. Logo em sequência, então, após toda essa instabilidade, adentra o auge do frio. A friagem será forte nas próximas horas. Aqui a gente consegue observar, vou colocar na temperatura, e a gente vai poder observar o cenário já para o dia de amanhã, por volta das 15 horas. E você vê que Santa Catarina, as áreas mais altas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, área ali próxima a Lages, Pacari, a gente vê Caxias do Sul, a gente vê uma friagem e observa a temperatura. Durante as 3 horas da tarde, 7 graus. Então, é uma friagem para ninguém colocar defeito. O frio se espalha por todo o estado. A madrugada é friagem total em todo o sul, praticamente. A gente vê que a madrugada da quarta-feira, dia 29, é friagem total. Mato Grosso do Sul, todo o estado do Paraná, boa parte de São Paulo, Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul, tudo isso aí sobre influência de friagem. É a friagem que chega devido à entrada de ar polar, esse frio que é um frio bem forte. Mato Grosso do Sul, tudo isso aí? Obrigado.